Eu tô aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, mais precisamente no Teatro Poeira, onde eu acabei de assistir um espetáculo chamado As Meninas, e eu tô aqui do lado de uma outra menina, que é a Helena Ranaldi, mas a Helena Ranaldi, ela tá com outro espetáculo lá em São Paulo, e eu queria falar um pouquinho com ela sobre esse espetáculo. É um espetáculo, acho que, diferente de tudo que você já fez no teatro, né, Helena? É, é diferente. Aliás, o projeto, quando eu fui convidada, eu achei muito interessante. Eu não tinha lido, na verdade, são três textos diferentes, escritos por três. Três autores diferentes, né? E dirigido por três diretores diferentes. E quando eu fui convidada, os textos ainda não estavam prontos, então eu aceitei fazer esse trabalho, entrar nesse projeto, pelo projeto em si, que eu já achei muito interessante, né, você poder unir numa única peça, três textos diferentes, e ser dirigido ao mesmo tempo por três diretores diferentes. Essa peça chama-se Amores Urbanos, é uma peça que a gente tá fazendo em São Paulo, no Teatro Mubi, de sexta a domingo, e os textos são... Um é do Marcelo Rubens Paiva, que é dirigido pelo Marcelo. O segundo texto é do Clóvis Torres, e é dirigido pela Clarícia Bujarra, que fez a peça, que tá na peça, as meninas que a gente acabou de assistir. E o terceiro é do Mário Bortolotto, e é dirigido pelo Mário também. Então, é uma peça que fala sobre amor, o amor nos tempos atuais, né, como é que é esse amor hoje em dia, com tanta tecnologia, o quanto a tecnologia ajuda nas relações, e o quanto ela pode também atrapalhar. Então, tem essa coisa da tecnologia como um pano de fundo, mas basicamente fala do amor, da solidão, da perda também, fala sobre morte. É uma peça interessante, são três textos curtos, mas que cada um fala um pouco, mas o amor, ele tá como um pano de fundo de todos os três. Então, você falou que, no caso, são três textos no espetáculo, né, de três autores diferentes. Tem alguma... cada texto é com início, meio e fim, ou tem alguma coisa que um pega do outro e vai pegando o gancho? Não, não tem nada, é nenhuma relação um com o outro, né, cada texto tem um início, meio e fim, mas é praticamente uma cena, né, uma cena que é colocada no primeiro texto, uma outra cena no segundo e uma terceira. O primeiro texto fala sobre, mostra a relação de dois casais vizinhos, sendo que um casal é um casal que se ama muito, mas que já não se comunica muito bem, eles ficam o tempo todo ligados nas redes sociais, na internet e tal, enquanto que o casal vizinho é um casal que só tem uma vida sexual muito ativa, mas não combinam, né. No segundo texto fala sobre as relações familiares, então é a história de dois irmãos que são casados e que se encontram, vão visitar a mãe depois de dez anos que não vem essa mãe, só se comunicam também virtualmente com essa mãe, e quando eles chegam pra eles se encontram, a mãe tá morta. Caramba! Então é essa lamentação, né, desse tempo perdido, das coisas que não foram feitas, não foram ditas. E o terceiro texto, que é do Mário Gortolotto, que o título chama-se Grupo de Apoio para Pessoas Sentimentalmente Muito Bem Resolvidas. Olha! Que é o caso da Helena Ranaldi? Não, eu acho que não é o caso de ninguém, né, acho que a gente se resolve, a gente vai se resolvendo o tempo todo, mas esse texto especialmente do Mário, ele mostra esses quatro personagens que num primeiro momento se apresentam muito bem resolvidos e que vão percebendo que tem muita coisa, muita solidão, muito medo, muita coisa ainda a se buscar, então é bonito, é um texto onde a gente fecha o espetáculo. O diretor é o mesmo dos três, das três temas? Não, não, o primeiro diretor é o Marcelo Rubens Paiva, que dirige o texto dele. Ah, tá, ele fez o texto e ele mesmo tá dirigindo. O segundo texto, quem dirige a Clarícia Bujanra. Sim. E o terceiro texto é o Mário Gortolotto, que dirige. São três direções diferentes também. E pra gente encerrar, você vem, é só fazendo um parênteses, você vem emendando um trabalho atrás do outro, no teatro, né, Helena? Esse ano foi. Acho que no início do ano, inclusive, você esteve aqui no Rio com o espetáculo, não foi? No final do ano passado, estava, eu estrei aqui no Teatro Leblon no final do ano passado, a gente fez dois meses esse ano, chama Amores, Amor Perverso, uma peça que eu fiz com a Cláudia Urrana e com a Regiane Alves. Depois eu ensaiei, fui pro Rio, pra São Paulo, ensaiei uma peça, a Fantástica Casa de Bonecas. Com os anões, atores anões. Isso, exatamente, baseado na obra do Lipsy. Ficamos dois meses e meio em cartaz e aí fui convidada pra fazer essa peça. Não veio pro Rio com essa peça dos anões, a gente já puxa a orelha aqui. É, nós não viemos, infelizmente, mas aí, quem sabe, a gente consegue trazer agora Amores Urbanos pra cá. Pô, tomara. Então foi um ano muito, acho que dedicado ao teatro, e foi um ano muito prazeroso, assim tá sendo, né? Quem tem a oportunidade de ver essa moça aqui, nossa, não se arrepende. Eu já assisti algumas vezes, sei que vale a pena. Obrigado a você pelo carinho. Obrigada a vocês. Cada vez mais te peço, tá bom? Obrigada. Valeu, até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.